Música O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o evento global da Philips, o Philips Innovation Experience, que acontece aqui em São Paulo no Museu Histórico da Escultura. E ao meu lado está Juan de Royos, ele que é diretor de pesquisa e desenvolvimento para a saúde na América Latina. Juan, comenta um pouquinho para a gente, quais são as novidades e o que vai ser tratado para a área da saúde aqui no evento? Então, a primeira novidade, na verdade, que nós estamos tentando trazer para o evento é o conceito de inovação. A inovação para a área de saúde tem que ter necessariamente uma aplicabilidade. E isso que nós queremos mostrar aqui, uma inovação sem necessariamente trazer um uso, acaba sendo apenas uma novidade, mas não necessariamente algo que traz um benefício para a saúde. Nós estamos mostrando três grandes e importantes soluções, novas soluções que são desenvolvidas não só no Brasil, mas também globalmente. A primeira solução, que é principalmente para o país emergente, é um ultrassom portátil, onde as pessoas conseguem migrar em diferentes regiões. O próprio médico, a própria assistente, consegue ir até as pessoas, em vez das pessoas virem até nós, ou até o centro de saúde. Nós temos vários casos aqui no Brasil, no Nordeste, onde isso pode realmente trazer um grande benefício, ou em outros países também. Uma segunda solução é a Hortasi, que é o nosso prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico fornece ao médico condições e utilidades para ele realmente entender o que acontece com o paciente. Interações medêmicas mentosas, pode ser alergias, enfim, vários dados que ajudam a obter uma melhor decisão clínica na hora de atender um paciente. A terceira solução é uma solução móvel, onde não só as enfermeiras como os médicos conseguem entender o que está acontecendo com o paciente, mas com mobilidade. Você não necessariamente tem que estar do lado do paciente. Isso te ajuda realmente a um melhor atendimento, a um atendimento de maior qualidade e uma produtividade muito melhor dentro do hospital. Nossa estratégia é, eu chamo em inglês, Continuum of Care. Então, nós queremos oferecer soluções para uma vida mais saudável. Nós queremos oferecer soluções, e estávamos fazendo já isso, para quando você está sendo hospitalizado, você tem a tecnologia e as máquinas melhores que nós temos. E quando você precisa se recuperar, nós vamos oferecer tecnologia para recuperar mais rápido, por exemplo, em casa. E fora disso, também, isso são todos os produtos. Nós também estamos fortalecendo a nossa presença em América Latina, e nós estamos também investindo em nossa própria tecnologia. Então, por exemplo, todo o meu time está sendo treinado em Lean, é uma maneira de solucionar mais rápido, eliminar mais rápido problemas e oferecer soluções para os clientes. E cada vez mais, nós estamos nos tornando uma empresa digital. Então, por exemplo, já mais de 40% dos nossos investimentos são na área digital. Então, é uma modernização do Philips, e uma aproximação muito mais no cliente final, nos hospitais, no governo, cidade e para o consumidor. O Brasil é uma região relevante para a Philips. A Philips está no Brasil há 90 anos, nós comemoramos 90 anos no ano passado, esse ano, no final do ano, vamos comemorar os 91 anos. Então, é um mercado importante, um mercado que sempre pede inovações e é onde a gente tem trazido muita inovação. Então, não podia faltar essa oportunidade de a gente apresentar a nova Philips, as inovações, o futuro da Philips para os brasileiros. Obrigada, Aline. Eu sou a Thaia do O, para o Saúde Online. Eu sou a Thaia do O, para o Saúde Online.